Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, ouvintes do programa Cantando ao Som da Viola. A partir de agora começa o nosso programa na comunicação do seu poeta Valdemar Batista, que passou aí uns dois dias sem vir o programa, né? O poeta Josué estava aqui fazendo no meu lugar, mas estou por aqui de volta com a cantoria nordestina para você, o nosso lado de cancionerismo também, dos poemas, das vaquejadas e com aquele alozinho maravilhoso para os nossos amigos e as nossas amigas que escutam todos os dias Valdemar Batista. Eu só tenho a agradecer a todos e a todas que acompanham o nosso programa. Já tem um bocado de gente ali já participando da live, né? Um abraço a todos! Vamos cantar a primeira de hoje para dedicar aos colaboradores e os patrocinadores. O motivo desse programa está no ar todos os dias. São vocês que acompanham Valdemar Batista. Vamos cantar a canção bonita e dedicar para os nossos fãs da viola nordestina. Vendo meus filhos do meu leito agasalhados Ouvindo vozes dos que vivem sem ninguém Aí eu penso que os que estão desamparados Tem pelo menos um direito a lá também É muito triste, mas se vê todos os dias E uma criança nos pedindo o que comer E uma criança nos pedindo o que comer Dorme no chão com um animal no lixo a lama Quando anoitece, se recolhe e vão dormir No outro dia recomeça o mesmo drama Os pequeninos, peringrinos vão pedir Tem muita gente que detesta esses meninos Mas para Deus eles também tem vez e voz Segundo a Bíblia o céu pertence aos pequeninos Esses garotos são pessoas como nós Não custa nada ensinar-se um bom caminho Para quem precisa de um futuro promissor Quem der um pão, além de um pão, faça um carinho Ou trate ao menos o menor com mais amor Aonde irão, o que será? Pois peringrinhos da esperança Mas Deus dará, não faltará Lugar nem pão para a criança Canção bonita, peringrinhos da esperança Letra de Sebastião Dias e canto Valdeno Batista Vamos alicar para todos os amigos Alô, minha grande amiga Adriana Barbosa Tereza em Santa Fé A minha grande amiga em Juraci Ouvindo a gente Um abraço, ela é lá do Dormentes Poeta Francimil de Lacerda Um abraço Poeta Luiz Costa Muitos cantadores ouvindo a gente por aí De mundo a fora Eu agradeço a você, meu amigo Você, minha amiga Que acompanha o nosso programa Vamos falar aqui do Mercadinho Lima Mercadinho Lima é onde você encontra Gênios alimentícios, perfumarias em geral Produtos de limpeza Temos também frangos de frio Água, gás Tudo pelos menores preços Ó, farinha, feijão Goma Olha, tem tudo lá É? Chegou lá Tudo que o mercado tem Um mercado bem surtido Pois o Mercadinho Lima tem Que ele é bem surtido também Preço camarada Ótimo atendimento Fone para contato 994-39-52-29 Falar com Raimunda E o meu grande amigo Marcial O Valbão está pronto Para fazer a entrega A domicílio Um abraço também Para a Michelle Ouvindo a gente Atenção você Quem quer comprar uma D20 Uma D20 bem conservada Cor branca Ano 88 Você liga para o telefone 994-66-7085 Falar com Cabo Alencar Ou com Valdino Batista Que a gente faz um bom negócio com você Meu amigo, minha amiga Alô, meu grande amigo Elber Souza Lá no seu interior Trabalhando O negócio é trabalhador Está avisando para os amigos Ó, o Elber Souza Há mais de 10 anos no ramo Está com uma patrol Um trator de esteira Uma escavadeira E fazendo, ó Estrada Barragens Açudes Abrindo barragens E lá que sendo mais a parede Da sua barragem Ou do seu açude Fazendo estradas Está bem Né Você é só ligar para este telefone 89 994-12-13-27 Falar com meu amigo Elber Souza Aqui estou mandando um abraço Para ele e toda a sua família Ouvindo Cantando ao som da viola Que é esse programa maravilhoso Sempre muita gente ligando para Valdino E dizendo Valdino, eu gosto muito do seu programa Se não fosse as conversas Que é demais A gente tem que conversar Se a gente não conversar Né Patrícia Mas é assim mesmo Atenção amigos do interior De Paulistana Ou mesmo aqui Da região Próxima à cidade Né Você da cidade Você do interior Que tem mel e cera de abelha Para vender Se você interessa Vender É só ligar para o telefone 994-5303-14-13-14 Esse povo Esse povo é maravilhoso Que estou mandando um abraço Né O meu grande amigo João Alves De Souza É João Alves De Souza Lá de Lagoa das Melancias Acompanhando Acompanhando Valdino Batista É Jacobino do Piauí Um abraço para ele E toda a sua família Que Deus ilumine você Meu amigo É um abraço Aquele pessoalzão De racho seco Vindo aí Alô João Do Quincó Meu grande amigo Também Todos É Antônio Jorge Meu grande amigo Aristeu E a família É Aristeu Com a esposa Né A gente manda um abraço No dia desse eu passei lá Mas rapaz Uma coalhadinha escorrida da hora Foi de primeira qualidade Chega Deu certo Eu vinha com vontade nela E deu certo Foi valeu Um abraço Aquele povão maravilhoso Daquela região Alô É O meu grande amigo Valderi Valderi Gente muito boa Lá de Encruzilhada Um abraço a ele E toda a família Vamos cantar a canção bonita E dedicar pra este povão Alô Helena Paixão Alô Adriana Barosa Eu vivo sofrendo em minha vida Sozinho sem ter mais solução Perdi o amor que arranjei Fiquei só luçando de paixão Sou cativo em não ter mais o direito De amar quem amei mais de uma vez E a saudade é quem faz eu recordar Os carinhos que ela me fez Te amei menina Te amei menina Você tão criança De unimos um dia eu tenho esperança Te amei menina Você tão criança De unimos um dia eu tenho esperança Sou preciso te amar pra ser feliz Não adianta ser feliz sem te amar Teu corpinho é bem feito Eu não coloco outro alguém no seu lugar A esperança de você voltar eu tenho Logo depois que você me escreveu Seu corpo vem Unir-se ao meu corpo Meu corpo vai Unir-se ao corpo seu Te amo, te quero Te encontro, meu bem Eu quero ser teu e de mais ninguém Te amo e quero Me encontre, meu bem Eu quero ser teu e de mais ninguém Você vive guardando seu beijinho Para dar a quem não lhe tem amor É melhor, meu benzinho, entender E mandar esse beijinho, por favor Me entenda, meu bem, mando logo Aproveite, não deixe pra depois Que com minha experiência eu já vi Que esse amor só dá certo Nós dois Te amo, te quero Te entendo, desejo Só a tua boca me cura com bem Canção bonita Teu beijo também me cura Você ouviu A minha grande amiga Maria Ah, é Marcelo da Coco Verde, rapaz Marcelo da Coco Verde Ele tá pedindo uma canção aqui, né? É, Mulher Rião Mulher Rião Marcelo, nós vamos deixar pra cantar essa canção pra você amanhã Que amanhã eu estou com a voz melhor Hoje eu já tô sentindo um pouco, né? A garganta não tá muito boa Mas amanhã eu canto essa canção bonita pra você, viu Marcelo? Eu sei que você não vai achar ruim não, né? Você é meu amigo Gosta muito da cantoria nordestina Valeu Um abraço A gente manda um abraço a todos os amigos Vamos trazer aqui a propaganda da Rastros Calçados, né? Rastros Calçados, sempre apoiando a nossa cantoria Com você, Patrícia Rodrigues Atenção, atenção Rastros Calçados Comunica toda a população Que está sorteando ao pobre 110, zero quilômetros Isso mesmo, ao pobre 110, zero quilômetros Mais 10 vale compras No valor de 50 reais Para participar é simples A cada 50 reais em compras Você ganha um cupom para participar dos 11 sorteios E tem mais A Rastros Calçados avisa Que nos últimos 15 dias Chegaram mais de 2 mil pares de calçados novos Fabricados em 2020 Novidades exclusivas São calçados adultos infantil Másculano e feminino Para todos os momentos e ocasiões A loja Rastros Calçados Fica na entrada da Avenida Machado Adoro Em frente às despisas E ao lado de carinhas celulares Em Faulistana, Piauí Para ir no contato, o WhatsApp é 899 994-58-6046 Ou pelo Instagram Ouvindo aqui a gente A nossa grande amiga é Dilma Grande amiga Dilma Ouvindo o programa Cantando ao som da viola O meu grande amigo José Feitosa Ouvindo a gente também Um abraço É muita gente boa aqui Acompanhando o Valdemar Batista Um abraço E a gente só tem a agradecer A este povo bom Vamos mandar um abraço Também Para os amigos que colaboram Com o nosso programa Vamos mandar um abraço Aqui para seu João Padre Em Betânia do Piauí E toda a sua família Acompanhando o Valdemar Batista O meu grande amigo Seu Nezinho Embaixo do Alagadicinho Dona Marinha Ouvindo a gente Dona Francisca A esposa do Salvador Zé de Félix E toda a sua família Filhos, filhas Daora e Germos Zé de Florencio E família Um abraço O seu poeta Valdemar Batista Toda a família Alô Milena Um abraço Também O meu grande amigo João Marido Florencio Luizinho Vindo a gente Zé Ramos E família A gente manda um abraço Também O meu grande amigo Seu Antônio das Barahunas E toda a sua família Chaguinha Na linha embaixo Seu Rodrigues E família De Assis E família Alô compadre Luiz Comadre Lucineide Acompanhando sempre O nosso programa A minha gatinha Viviane Vanessa E Vitória Acompanhando Valdemar Batista Cícero Lianor E os meninos Chagas Luiz Ouvindo a gente A minha grande amiga Luzia E os meninos Também Luzia E o esposo Um abraço Esse povo Com ali embaixo Mandamos um abraço Também Helena Paixão Acompanhando sempre Valdemar Batista Adriana Barbosa Um abraço Meu grande amigo José Rapaz É careca Tá acompanhando Nós Um abraço A ele Mando um abraço Também A todos Meus amigos Daquela região Que gosta Do nosso programa É Adailton José Leide Lá em Riacho Da Areia Acompanhando Valdemar Batista É O meu grande amigo A A Genor Marcos Antônio Maria Alô Anaílto Popular Molinho É E a esposa e os filhos Ouvindo a gente Alô Divane Borginho Ouvindo a gente Elza Kelly Camila Dona Maralina Negro Lá em Alto Alegre Um abraço Seu ator e o irmão Em Boa Vista Dona Maria E toda a sua família Alô Meu grande amigo Seu Francisco Né É o gerro do saudoso Pedro da Barra da Ladeira Meu grande amigo Seu Francisco Também O meu grande amigo Carrinho E a família do Carrinho Toda sempre acompanhando O nosso programa Eu mando um abraço Também A O meu grande amigo Seu Zé Solteiro Maria Helena Maria Helena Ali no bairro Pábia Maria Helena Também O meu grande amigo Celso Saudade Né Celso Também O meu grande amigo Zezinho Ouvindo a gente Tá lá na cadeirinha de roda Mas disse Não perde o programa De Valdemar Batista Um abraço O meu grande amigo É Joaquim Chiquinho Lica Lá no seu bar Ali Ao lado da BR No bairro São Francisco Ao lado da BR Próximo à exposição Entre a quadra e a exposição Um abraço pra eles Alô Próxima Sivana Fernandinho Lá em Perfeição Chico de Otacel Luzia Alô Meu grande amigo Evaldo Souza Rodrigo E toda a sua família Joaquim de Agostinho Família Miguel de Agostinho Família Zé de Agostinho Família Alô Afonso Lá no mundão Um abraço Família Dedezinho Mundão E família O meu grande amigo Valdeci Família O meu grande amigo Evangelista E família Um abraço Antônio Damião A Antônio Damião A Antônio Damião Minha sobrinha Minha sobrinha Rapaz Um abraço É lá em Araripina É Dilson Zé Buguinho Um abraço Aquele povo bom Sempre acompanhando Valdendor Batista Vamos ver a hora Se a hora dá tempo E se der tempo A gente canta Se não der A gente espera Mas dá tempo Valdendor Batista Eita Um abraço Aquele povo bom Graças a Deus Muita água Açudão Sem grana Isso é bom demais Valdendor Batista Eu estou lembrando Agora de uma pessoa Que partiu pra longe Dispensando amor Carinhos Beijos E abraços De quem lhe adora Desobedecendo As ordens Do meu coração Tanto que eu pedi A ela Pra não Ir-se embora Eu queria muito Que ela Voltasse Mandasse e-mail Pra mim Ou ligasse A qualquer momento De qualquer lugar A vida Sem ela Ficou tão Sem graça Não passou Do tempo Mas se o tempo Passa Por nós dois O tempo Não pude esperar Alô Alonso Carvalho Lá em Lençóis Paulista Luiz Rodrigues Mário Reis Tá ouvindo a gente Sua antiga residência Ficou esquisita Com sua partida Embora a família Dela Ainda me trate Com todo carinho Quando passo ali Por perto Bate uma saudade Uma forte dor Me ataca Quando estou Sozinho Oh meu Deus É ruim Por aquela estrada Pra passar na casa Da mulher amada E saber notícia De como ela está Quando eu for agora Vou por outro canto Sabe aquela casa Que eu andava tanto A mulher que amo Não mora mais lá Quando eu for agora Vou por outro canto Sabe aquela casa Que eu andava tanto A mulher que amo Não mora mais lá Canção bonita Vamos dedicar A todos e a todas Que acompanham O nosso programa Sem vocês Eu não sou ninguém Agora com vocês Eu sou tudo Viu? Isso é bom demais Eu vou mandar um abraço A todos e a todas Alô pessoal Do Alto Alegre Jacobina do Piauí Zeca Reis e família O meu grande amigo Zeca Reis e família O meu grande amigo Tião Josefa Ali no sítio Bonfim Seu Mauro Ali em Belmonte Zé de Mauro O meu grande amigo Jasifan Um abraço Todos daquela região Que gostam do nosso programa Um abraço Meu amigo Um abraço A minha amiga Que sempre acompanha Valdenô Batista A gente manda um abraço Também ao pessoal Do sítiozinho O pessoal De Itaizinho O pessoal De Simões O pessoal De Caridade Queimada Nova Dizendo que esse programa Tem o apoio Do meu grande amigo Adilson Dasvan Lá em Queimada Nova O meu grande amigo Valdenô Um abraço Desse povo bom Também o meu grande amigo Osvaldo Da Abelha Branca Apoiando o nosso programa Um abraço Para ele e toda a sua família O meu grande amigo Arnaldo de Amário Também apoiando o nosso programa Muito obrigado pelo carinho Da audiência A gente manda um abraço A todos E A todas Que acompanham Por aqui No meu telefone Está meio desincerto Mas pode ser que eu acerte depois Né? 17 e 59 Isso? Ou não? Pois é Meu telefone Está meio barulhado Viu Patrícia? Mas é assim mesmo Por aqui ponto final Não desliga Que vem aí Ave Maria Sertanesia Jornal é Mís etapas Diff A